Música Oi gente, tudo bem? Pra quem não tá entendendo nada disso Eu fui desafiada pelo Pock É fazer esse desafio da Avon É um desafio que você passa o creminho Aí quando você gosta você tá gostosona Você tá linda, maravilhosa O Pock, eu vou deixar o link do vídeo dele na descrição, beleza? E eu desafio mais 3 pessoas Eu desafio o Corey do Corey Vlogs O Leo do Leo Vlogs E o Ace do Pega um Café Cara, vai ser muitozinho O canal dos 4 vai estar na descrição do Leo, do Corey, do Ace e do Pock E também o vídeo do Pock Beleza? Então é isso aí E foi tudo uma brincadeira, o gag não é gay, tá bom? E é isso aí, um beijão pra vocês Quero ver vocês cumpriram os desafios Nossa, vocês tão ferrados Nois